A CIDADE NO BRASIL Eu sou o gelado, não o fortão. Isso é contigo. Então, não liga pra ficar em forma. Aê, eu sei quando tem que ir pra academia e quando tem que descansar. Valeu pela preocupação. Oh, cuidado! Agora, como eu vou consertar isso? Parece que eu não vim aqui só pra assistir, afinal. Deixa eu ajudar. Sua cara, Beth, fazendo uma zona. Pode deixar que eu cuido de você. Viu só o jornal? O Glaser Beam ainda está desaparecendo. Tomara que ele esteja bem. Simon, um cara legal. Ajudando os supers como advogado, ele salvava vidas com e sem o super trágico. Talvez ele só esteja se divertindo com um resort paradisíaco por aí. Você sabe, com palmeiras, água de fogo... O molho laser que eu conheci era rígido, não era de silvete. Beleza? Vamos lá. Quer ver eu levantar eles dois? Não, 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 não. Eu só preciso de um remendo, por razões sentimentais. Ed. É maior! É pior! Olha, sim, senhor! Deba! O que é isso? Frivel! Uou! Uou! Tá pronto! Finalmente! Depois que você destruiu aquele último, eu tive que fazer umas mudanças drásticas. Claro, foi difícil, mas o senhor vale a pena. Pois é, afinal, eu sou o seu maior fã. É bochecha? Meu nome não é bochecha! E também não é cura incrível! Sou síndrome, seu pior rival! Ah, beleza. Experimenta essa agora, bobão. O que é você? O que está fazendo aqui? Olha o laser, você está vivo. Cara, eu estava preocupado contigo. Espera aí. Eu... eu te conheço? Claro que conhece. Sou eu, o Beto. Senhor incrível? Senhor incrível? É. É. Eu me lembro de você. Beto. Isso, Beto. Você não parece legal. Está tudo bem, Simon? Ah... Bom... Eu acho que eu levei uma pancada na cabeça. Amnésia, talvez? Deve ter sido durante uma das minhas grandes batalhas contra aqueles robôs incansáveis. É isso. Temos que impedir que aquele cara construa essas coisas. Amigo, está pronto para um super trabalho? Tá. Pode ser. Um pouco de ar fresco vai cair bem. É assim que se fala. É. Eu já estou me sentindo melhor, Beto. Ótimo. Então, vamos lá. Isso mesmo. Por aqui. Vamos em frente. Uh-huh. Tô perdidão com esses trilhos. Não olha pra mim. Amanhã é o grande dia. Vamos garantir que tudo vai ser perfeito. Ou o síndrome vai... TAR! Na última vez que esteve aqui, você usou outros controles para entrar na base? Você lembra de alguma coisa? Eu não fui treinado para usar esse sistema específico, mas já usei uma escoma de dente seletrica. Bom, cada cápsula tem sua própria cura. Acho que vamos ter que mudá-lo de lugar. É. Eu estou lembrando disso agora. Esse não é o trilho certo. Eu acho que o Zez é o trilho certo. O Zez é tem um brinquedo igual. Agora sim, estamos conseguindo avançar. Se concentra nas cores e em combiná-las. Bom trabalho. Vamos. Bom trabalho, olho laser. Já que não podemos atravessar metal, eu devo abrir. Para trás. Eu vou acionar meu poderoso e incrível raio laser. Vai com tudo, olho laser. Só fica em silêncio. Sucesso! Portas e poucos teimosos não são páreos para o calor do meu laser. Aí, fala baixo. Não queremos ser vistos. O quê? Herói! Atraqueiro! Ou um síndrome vai nos pegar! Atraqueiro! 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 Atraqueiros! Atraqueiro! 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 Vamos na centro da melhor unidade. Tem uma projeção na parede lá em cima à direita, vai lá. Você sempre foi ágil como um gato. Você consegue, Geyser Bean? Em breve, todo o tempo que investimos nisso vai compensar. Espero que sim. A umidade aqui está acabando com a minha pele. Eu me lembro de ter ficado bem assustado andando por aqui. Estamos no caminho certo. Intrusos! Não podemos deixar que eles nos atrasem. Peguem eles! Mas mantenham os lasers ligados! Vamos fazer um churrasquinho depois! O funcionário porta-vidas do Centeado poderia desaparecer ao Aquário do Tubarão Laser. Obrigada! O funcionário porta-vidas do Centeado poderia desaparecer ao Aquário do Tubarão Laser. Obrigada! Já estou pronto para embarcar no voo pelas linhas aéreas do Centeado. incrível. Arremesse a si mesmo, senhor incrível. Temos que avançar rápido. Ou você pode construir alguma coisa para eu atravessar. Valeu, olho laser. O que está acontecendo aqui? Qual é a do síndrome? Quando li o plano dele no computador, não pude acreditar nos meus olhos energizados. Você viu o plano do síndrome? Você se lembra qual era? Ele ia pegar os cocos. Eu acho. Pra ser franco, o que eu não sou, ele não é saio. Eu não sei se ele é. Foi quase. Deixa pra lá. Parece que vamos subir. Um muro de lava? Isso é incrível. Não, senhor incrível. Você é incrível. Isso aqui é o trabalho daquele vilão. Síndrome. Esse é o Simon que eu me lembro. Agora, você lembra disso? Com certeza. Passei por aqui. Mas como eu fui mais longe, eu não sei. Tá bom. Vamos achar um jeito de atravessar essa lava sem ficar em chamas. É isso aí. Agora podemos trabalhar nisso. Valeu, olho laser. Um logo gigante. O ego dele é quase tão grande quanto o cabelo. Um S. Não tem que ser gênio pra saber do que é esse S. S de Stanley. Ou de... Salmão. Síndrome. Quem? Acho que eu vi uma coisa lá. Meu S. Não tem que ser gênio. Meus extensores de perna de bambu seriam muito úteis agora. Posso dar um pulo na caverna pra pegar. Ou posso te arremessar lá pra cima. Só um pequeno aviso. A geladeira do décimo segundo andar é só para o lanche de síndrome. Quem for pedra usando esse refrigerador será desprezado no canto. Tenham um dia. É, isso é uma mesa de jantar, afinal. Vamos chamar um garçom. Desculpa, mas bolo não é a resposta pra tudo. Infelizmente. O que é isso? Esse é seu armário, Sr. Incrível? Não, olho laser. Pertence a um antigo fã meu. É o seguinte, temos o que precisamos. Hora de construir alguma coisa pra passarmos pela lava. O que é isso? Ótimo, funcionário. Com licença, Sr. Sabe onde podemos encontrar os planos do síndrome? Seu silêncio diz bastante. Isso deve resolver nosso probleminha com a lava. Seu silêncio diz bastante. O que é esse lugar? É o centro de controle. É. Temos que chegar até aquele computador lá. Ok. Confio em você. Isso deve operar algum tipo de passarela. Hum. Não parece tão operacional assim. Tipo. Puxa. Alguém teve um trabalhão pra deixar esse computador? Viva! Eu já venho à vida! Senhor Incrível, temos que escalar! Isso tá começando a parecer familiar. A Tecno Árvore e eu estamos nos tornando um só! Ótimo trabalho! Continua! Não resista a mim, Árvore! Não quero te fazer mal! Guarde suas defesas para as ameaças de verdade! Árvore! Não! Árvore! Não! Eu consegui! A natureza é mesmo impressionante? Olha, a natureza não fez esses canhões. O síndrome tá mantendo aquele computador bem protegido. Temos mais canhões! Toma cuidado! Estamos bem perto do topo! Temos mais canhões! Toma cuidado! Estamos bem perto do topo! Falo! Árvore! É muita desculpa! Você exigiu que tenhamos que fazer uma cirurgia em você. Vámos ver que controles tem aí atrás. O que é isso? Obrigado, árvore, por providenciar transporte público para passarmos por você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Anda, temos que nos concentrar. De fato, espécime único. É, estou ficando meio tonto. Só tenho que acertar o tempo e passar por aquela fenda. Uma luta! Acho que sou fluente em pavoseiro tecnológico agora. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Você está vendo uma... um gigante? Não tem isso de ser ridículo, senhor, em vivo. É algum tipo de aparato robótico que controla o posicionamento direcional da passarada. Claro. É, tem toda razão. É um lugar perigoso, senhor incrível. Precisamos ter cuidado. É, o síndrome está afrontando uma das grandes. Eu sinto isso. E é nosso dever descobrir o que é. Esse é... o senhor incrível. É, e o gayser Pym. Não sou um gayser Pym. Podemos cuidar desses dois pertegores. Não podemos ser vistos de novo. Fique atrás das caixas para os guardas não nos verem. Boa ideia. Imagino que tradicionalmente as pessoas não possam ver através de objetos sólidos e opacos. Hein? O quê? Ah, fique sorrateio e não seja visto. Não. O que são essas coisas? Ok, meu beleza. Consigo fazer você chegar lá em cima. Isso não é tão pesado. Olha o gayser. Use isso para subir até lá. Perdão, senhores, mas não podem me ver. Estamos sendo sorradeios. O que você está falando? Adorei! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Encontre um jeito de me fazer subir antes que mais guardas vejam a gente A CIDADE NO BRASIL 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 Problema resolvido. Nada da estação de controle. Acho que vamos ter que descobrir como chegar até lá. Se aqueles canhões não estivessem funcionando, eu podia fingir que são galhos e nem pendurar neles. Ok, eu cuido disso. Intrusos, transeiem! Chegarem os controles! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu arquivo diz que esse funcionário foi demitido há uns dois meses. Vamos, não temos muito tempo. Isso vai ajudar? Tem certeza de que isso vai funcionar, Edna? Sim, querida, nós já temos as coordenadas dele, você pode parar agora. Eu sou uma idiota. Eu deixei isso acontecer, entendeu? O carro esportivo, o carro esportivo, os exercícios físicos, os exercícios físicos, a balaiagem, mentiras. E agora eu estou perdendo ele. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? É. Vamos, querida, seca essas lágrimas. Precisamos de uma terapia de moda. O que eu faço? É. 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 É.